Pedrão, último vídeo do ano, hoje portanto é dia 31 de dezembro de 2018 E amanhã estaremos em 2019 O que a gente veio fazer hoje galera é um breve recap, assim que se fala né Um breve recap de 2018 pra vocês E já dando uma perspectiva de 2019 né Fala pra eles mais ou menos como foi o nosso 2018 Pedrão Cara, olha o Elombri senhores, ele tem 6 anos de idade mais ou menos né Não, exatamente, 6 anos e meio 6 anos e meio de idade, ele completou 6 anos e meio agora E eu diria que 2018 foi o nosso ano, foi o meu ano preferido na história do Elombri E eu vou te falar por que Silvis Então fale por que, fale pra eles não pra mim Eu vou falar pra eles A gente durante muito tempo galera, focou no site E esse último ano agora de 2018, a gente fez muito conteúdo pro Youtube Foram 6 vídeos por semana né Silvis Por semana A gente fez muito vídeo por Youtube E no Youtube cara, a interação com os leitores, com os inscritos, ela é muito melhor Muito Ela é muito mais divertida, a galera comenta bastante, interage muito Então isso foi uma experiência incrível cara, na minha opinião Porque a gente teve de retorno nesse 1 ano e meio de Youtube Que na verdade a gente começou na metade do ano passado A gente não teve nunca com 6 anos de site É Porque no site você escreve, escreve, as pessoas nunca vão lá na biografia ver quem é outro Interagir com você né Poucas pessoas vão sabe, comentar, poucas pessoas comentam Então aqui no Youtube a gente tem um retorno que a gente nunca teve no site né, no Instagram Um retorno de contato, você quer dizer De contato, com certeza Sim De contato é A gente foi de 7 mil pra 100 mil em 6 meses de 2017 E nesse ano a gente foi de 100 mil pra 240 mil A gente cresceu 140 mil, então 140% Então a gente tá muito satisfeito com os resultados que a gente tem vendo aqui E a gente quer crescer cada vez mais, por isso que a gente conta com vocês, certo? E dá uma alegria também, porque assim, o Elombre de conteúdo tá, tanto de site quanto de Youtube, ele foi evoluindo ao longo dos anos Sim Eita, tem um filho de cabelo bem no meu nariz Tem Ele foi evoluindo ao longo dos anos e hoje eu acho que a gente tem um propósito, um direcionamento De conteúdo que é bem focado ali em desenvolvimento pessoal Que são textos e vídeos que ajudam o nosso inscrito a, sei lá, aprender alguma coisinha nova Que vai ajudar na vida todo dia Então eu me sinto muito... Realizado Realizado, sabe? De fazer isso São assuntos que a gente faz de forma autêntica E assuntos que a galera aceitou de forma autêntica Então os vídeos de desenvolvimento pessoal, vocês dão um feedback incrível Por isso que a gente também faz muito deles, porque a gente gosta e porque vocês gostam E acabou, junto com o Moda Masculina, sendo o carro-chefe do Elombre É, até porque pra gente escrever, normalmente são assuntos que a gente ainda não sabe muito bem, né, Silvio? E a gente pega e pesquisa e lê e estuda e a gente acaba também aprendendo nós Porque a maioria das coisas que a gente fala aqui, tipo, não é que a gente nasceu sabendo, né? Com certeza não A gente foi lá, vamos falar de tal coisa, pesquisa, não sei o que, lê, lê, lê E depois você fala, pô, meu, que legal, vou incorporar isso na minha vida Então a gente também se ajuda, né? Além disso, a equipe do Elombre também cresceu durante 2018, né, Pedrão? Porque pra quem não sabe, somos nós quatro, eu, o Lex, o Pedro e o Madruga Mas, além disso, durante o ano, veio a Camila, que tá sendo redatora, né? Que tá escrevendo texto pra nós A Bárbara, que tá há cerca de dois, três meses com a gente Que tá trabalhando no comercial junto do Med E a Carol, que veio bem recente, acho que tem um ou dois meses no máximo Que tá começando a editar os vídeos comigo Por que que a gente fez isso? Primeiro, porque a gente acha que o mundo, ele tá precisando ter mais A questão da equidade de gênero é uma coisa muito forte, né, Silvis? E a gente acredita muito nisso aqui, de ter uma sociedade que é mais equilibrada Por isso, a presença dessas três mulheres que estão trabalhando no Elombre Primeiro, elas, no dia a dia, oferecem uma visão diferente, né, Silvis? Da nossa Sim, sim E no ano que vem, a gente quer fazer um canal bem forte Voltado também pro público feminino A gente quer desenvolver com bastante carinho, bastante atenção Um canal de lifestyle feminino Daí agora você pode falar, Silvis Que vai ser o Ladies Mag Que na verdade já tem o site que tá rolando durante todo esse ano E a gente fez até uma inauguração, reinauguração do canal recentemente Só como o final do ano tava muito corrido A gente deixou pra lançar no ano que vem Né, então a gente abortou o plano esse ano Mas o ano que vem vai vir com tudo E vocês vão gostar Mas principalmente as mulheres, as mães, as irmãs de vocês Divulguem o canal que vai ser lançado em breve A gente vai informar E vai ter a mesma qualidade que tem aqui no Elombre Certo, Pedro? Exatamente, Silvis Que mais que teve de novidade em 2018? Olha, cara, uma coisa que foi muito bacana A gente lançou um novo canal no YouTube já Que é o do Moda Masculina Ah, ok, a gente já fala de Moda Masculina aqui no canal de Elombre, né Silvis? Só que ele tem uma pegada um pouco diferente É um canal que a gente tem muito mais proximidade com vocês E que na verdade vocês ajudam a construir o conteúdo Exatamente Por isso que a gente resolveu criar esse canal de Moda Masculina Aproveitando que a gente já tem o Instagram Aproveitando que a gente também tem o site e tal A gente fez essa perna e tá dando muito certo Estamos chegando quase aí nos 15 mil já E ano que vem vai ser o ano que o canal vai decolar Portanto, se inscreva lá Chama seus amigos Manda look pra gente, né? Manda dúvida Porque esse é um bem interativo mesmo A gente também lançou um outro site, né? Esse ano, Pedro Que foi de decoração masculina, né? Que é uma coisa que a gente gosta muito aqui A gente sabe que vocês gostam Porque a gente tem resposta através do site Através dos nossos Instagrams Através do próprio canal do YouTube Quando a gente sobe vídeo de decoração A gente sabe que vocês gostam Então vai ser um assunto que a gente vai se dedicar Nesse ano de 2019 Bastante também, né, Pedrão? Sim Não apenas no site Vamos deixar aqui em suspense, Pedrão? É, exatamente Suspense Não apenas no site, tá? Então se vocês têm alguma sugestão, galera Pro projeto do Elombre como um todo Se você nem sabia que o Elombre tinha toda essa rede Achava que era só o canal do YouTube Sabe? Aqui a gente tem uma rede grande Na verdade o grupo hoje O Elombre tá se tornando um grupo hoje, Pedrão Não só a marca Elombre, né? A gente tá abrindo mono masculino, decoração e tal Então segue a gente Porque a qualidade do conteúdo São todas nessa qualidade Que a gente traz aqui pro YouTube do Elombre E a gente sempre, galera Sempre tá aberto pro feedback de vocês Então manda feedback pra gente Nas nossas redes pessoais Nas nossas redes empresariais Que a gente sempre ouve e conversa com vocês Aliás Mais uma coisa importante, Pedrão Pra 2019 A gente vai trabalhar muito mais As nossas redes pessoais Porque a gente quer desenvolver esse contato Ainda mais próximo com vocês Então siga a gente Nos nossos Instagrams pessoais Que a gente vai desenvolver Um trabalho muito mais forte lá É verdade, Silvio Eu não tinha tanto hábito De ficar na rede pessoal Então às vezes eu entro na DM Tem ali um monte de DM Um monte de mensagem que a galera mandou E eu não respondi Eu respondo e falo Puta, mas desculpa A demora Mas é que eu não entro muito Então a gente decidiu Que o ano que vem A gente vai entrar bastante Pra sempre responder a galera Os comentários E ficar no contato mais próximo ainda Que vocês tenham um ótimo 2019 também E que a gente continue junto Desenvolvendo o canal do Elombo Porque a gente precisa de vocês pra isso Beleza? Então falou galera Até o ano que vem